A CIDADE NO BRASIL O INESCTEC está na sua reconhecida eficiência como criador de empresas inovadoras e na transferência para as empresas das novas tecnologias desenvolvidas pelos seus investigadores. Da investigação de ponta, no campo das fibras óticas, por exemplo, resultou um dos mais bem-sucedidos negócios nascidos no INESCTEC. O exemplo mais destacado que nós temos aqui é o da Fibersensing. A Fibersensing é uma spin-off do INESCT que foi criada em 2004. É criada exatamente a partir de vários anos de investigação de ponta no INESCTEC na área dos sensores de fibra óptica. A solução que se encontrou de comercialização, na ausência óbvia de candidatos tomadores, em termos empresariais, foi criar um novo negócio e esse novo negócio era um negócio com grande potencial de aplicação e grande potencial de crescimento e foi efetivamente essa a trajetória que se veio a desenhar. O bom desempenho da Fibersensing despertou o interesse de um grupo alemão que acabou por incorporar a empresa de raiz portuguesa. Mas o caminho percorrido pela Fibersensing não é o mais frequente. O modo dominante como o INESCTEC trabalha em termos de transferência de tecnologia é colaborar com as empresas em projetos. seja em termos de contratos, seja em termos de projetos de colaboração ou projetos de consultoria avançada, é estar lado a lado com as empresas a desenvolver tecnologias. Nós temos por ano cerca de 100 a 150 projetos deste género, contratos com empresas. O setor do calçado, com destaque para o grupo Kiaia, tem sido um dos maiores beneficiários das parcerias com o INESCTEC. E há uma grande variedade de setores e tipos de negócios que acolhem as ideias, as soluções e os produtos saídos do Instituto. O projeto OSTV, visível no canal 180 da Televisão por Cabo, nasceu fixado em novos públicos interessados em cultura e adeptos da criatividade. É o que se designa por projeto de televisão colaborativa. Toda a forma de construir o canal, de construir a programação, tem a ver com uma rede de colaborações, com uma postura de abertura a parcerias e a trabalhar com criadores ou com outras instituições, ao contrário do que é um modelo mais tradicional. É um canal original, um canal talvez único no mundo, por se focar tanto nestes territórios da criatividade, do design, da arquitetura, passando pelo vídeo. O INESCTEC está ligado à gênese do negócio. Existiu uma coisa importante, foi muito importante para nós, que foi o Prémio Nacional das Indústrias Criativas, por um vídeo pela Uniceiro e por Serralves. E nesse contexto o INESCTEC, sendo um dos parceiros que apoiava esse projeto, ou seja, não foi só premiar ou reconhecer o mérito de algum projeto, foi depois dar o apoio. E aí o INESCTEC foi determinante para nos permitir um desenvolvimento até conceptual, não só do plano de negócio, no nível técnico, financeiro, mas também no nível de uma discussão conceptual muito interessante, porque estamos a falar há cinco anos atrás. No tempo em que a internet era pouco mais do que uma curiosidade inacessível às grandes massas, nasceu a IP Global, IP de Internet Protocol. Nós estávamos no INESCTEC, portanto, eu associado a uma estrutura que prestava serviços de telecomunicações à estrutura, digamos, do INESCT, propriamente dito, e outros colegas no Centro de Comunicações em Ambientes Empresariais, que era uma estrutura que o INESCTEC tinha para passar conhecimento, passar know-how para o tecido industrial, para as empresas, para o mercado. Passo a passo, a IP Global acabou por se integrar num dos maiores grupos de telecomunicações a operar em Portugal. A história da NOS, olhada no passado, portanto, através de outra empresa, que acabou por mais tarde dar origem a juntar-se com o Ótems e depois dar origem a NOS, estou a falar da Novis, portanto, um dos operadores, era o operador fixo do grupo SONAI. Em 2004, depois de algumas transformações, a Novis acabou por comprar esta empresa. E as pessoas, com os seus sonhos e projetos, reencontraram-se. É engraçado olhar para trás e perceber que isto foi como uma rede que acabou por depois desembocar num ponto onde os destinos destas pessoas e destas empresas se voltaram a cruzar. O Inesc Tech desempenhou um importante papel em todo o processo. Parecia-nos fazer sentido criar este negócio e decidimos fazê-lo. O papel do Inesc foi um papel absolutamente determinante para nós. A parceria revelou-se frutuosa para o êxito do negócio nascente. Três aspectos fundamentais onde o Inesc nos ajudou. Na gestão da empresa, porque éramos razoavelmente, para não dizer, bastante inexperientes no que diz respeito a iniciativas empresariais. Portanto, este foi um ponto fundamental. O outro foi o contributo para o capital social da empresa. Portanto, o Inesc foi nosso associado, através de uma incubadora de empresas que tinha na altura high-tech, e depois do ponto de vista tecnológico. Os bons resultados das parcerias entre as empresas e o Inesc Tech levaram a novas soluções de colaboração. Contratos com parcerias estratégicas e colaborações estratégicas multianuais com algumas empresas. E nós fizemos isto exatamente com empresas com quem temos uma tradição já longa e muito bem sucedida de colaboração. Temos neste momento com a EDP, com a Kiaia e com a Biodevices. Mas não basta fazer boa investigação e criar bons produtos. No embate com um mundo real altamente competitivo, são necessárias outras competências. O Inesc tem um conjunto de serviços que prestam apoio extremamente qualificado nesta área e que englobam o nosso serviço de apoio ao licenciamento, que trabalha toda a parte de proteção da propriedade intelectual e valorização da propriedade intelectual. E temos um serviço de pré-incubação que se chama Let-in, que trabalha exatamente com novos negócios nos seus primeiros passos para prestar todo o tipo de apoio. E depois temos um centro de investigação que investiga temas na área da inovação e na área do empreendedorismo. Nem os muitos êxitos do Inesc Tech brotam espontaneamente. O primeiro ingrediente de sucesso é ter ciência de altíssimo nível. Oportunidades de fluxo do conhecimento e das pessoas entre a academia e as empresas. E o terceiro ingrediente fundamental são pessoas. É a qualidade das pessoas. Desenvolvido no Inesc Tech por um grupo de investigação liderado por Matthew Davis, o software IBT, que significa Inesc Beat Tracking, foi incorporado nos produtos da empresa alemã Mamo World. É um dos numerosos exemplos de transferências de tecnologias para o meio empresarial. A empresa germânica encontrou nos investigadores do Inesc Tech os parceiros certos. Nós somos uma organização com uma grande capacidade de ir buscar talento novo, de se renovar, de encontrar outras áreas onde arrancar de raiz este processo e daqui a 10, 20 anos estarmos novamente a deixar investigadores irem e terem um impacto que tem uma Fibre Sensing ou que virá a ter uma Kinematics ou que tem outras spin-offs que nós temos, como a Share Vision ou a Mog e desejavelmente estas mais recentes que temos agora, a LTP Labs e a Spox. Na última década, foi criada dezena e meia de spin-offs no âmbito do Inesc Tech, mas as soluções não se ficam por aqui. Ainda há forma dominante para nós que são os projetos colaborativos, desde o início que é matricial ao Inesc fazer projetos colaborativos com as empresas. Entre 100 a 150 projetos que nós temos a correr em média, em simultâneo. Dedicada ao imobiliário escolar e a soluções para a educação, a Nautilus tem no seu currículo industrial alguns êxitos globais. A cadeira escolar de injeção a gás foi vendida aos milhões em todo o mundo. E a Uni.net, uma mesa com computador incorporado, integra o portfólio da empresa. Uma solução escolar desenvolvida com a participação do Inesc Tech. A Nautilus, como é uma empresa industrial, nós não temos know-how, nem desenvolvemos internamente soluções ao nível de software. e estes produtos eram novidades na escola, nós também tivemos que ter uma solução complementar. O trabalho, neste caso, de colaboração com o Inesc Porto, foi no sentido de nós, com a ajuda dos professores, definirmos aquilo que seriam as funcionalidades desse software. E depois o Inesc desenvolveu o código, portanto, ao nível da programação. Quando circulamos pelos grandes espaços comerciais do maior grupo retalhista português, é praticamente impossível não vermos, junto às áreas de atendimento especializado ou em grandes ecrãs, algumas das soluções desenvolvidas pela ShareVision. O modelo de negócio está focado nos sistemas de gestão, de atendimento e comunicação com os clientes, nas lojas convencionais ou no comércio online. E vem aí uma pequena revolução na eficiência das compras feitas pela internet. Vamos conseguir reduzir para um quarto do tempo o tempo que as pessoas gastam. Toda a gente sabe que fazer compras online é mais confortável, mas acabam por demorar o mesmo tempo que demoram em lojas a fazer as compras, porque é complicado navegar. O que nós estamos a fazer é transformar todo esse processo para algo que vai poupar tempo na escala de 4 para 1. Portanto, conseguimos fazer compras, todas as compras do mês, por assim dizer, em apenas 10 minutos. Numa empresa onde a criatividade e a inovação são fulcrais, o Inesc Tech surge naturalmente. Em 1995 comecei a colaborar com o Inesc, como na altura como estagiário, pura e simples, depois mais tarde um bolseiro, foi na área de investigação operacional. Como clico deveria eu próprio fazer esse esforço de criar a empresa e em 2005, 2006 começou a tornar forma esta ideia. Na altura convidei outros dois colegas do Inesc para se juntarem a mim e depois, pronto, a partir daí, no início éramos os rapazes do Inesc. Havia a credibilidade do Inesc que ajudou-nos muito, na altura, a credibilizar o nosso discurso. O que eu encontrei no Inesc foi uma grande competência técnica, obviamente é um centro enorme de conhecimento, mas também uma capacidade de acompanhar e de ir ajudando, não só, eu não diria a guiar, acho que não se põe nesse ponto, mas a proporcionar oportunidades e a sugerir desenvolvimentos futuros. Dentro do Inesc nós temos atividade e apoiamos atividade desde a ciência mais fundamental ao trabalho lado a lado com as empresas. É aquilo que nos ajuda a contribuir ativamente para que a ciência que nós fazemos hoje se transforme amanhã em tecnologia e se transforme depois da manhã em produtos e serviços que vão contribuir para termos um mundo melhor. Transferência de novas tecnologias para o mundo real, contratos de colaboração com as empresas, negócios inovadores, investigação com sentido utilitário. Com o Inesc Tech, as boas soluções têm pernas para andar. Abertura 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 Amém.